Keydrop tá arregaçando como o melhor set de abertura de caixas que a gente tem atualmente, mano. Abre aquela caixinha sensacional pra ganhar uma skin bem top e depois brinca no upgrade pra fazê-la virar uma skin mais top ainda. Em geral, que utilizar o cupom do Guz lá no Keydrop ganha R$0,55 pra começar a abrir suas caixinhas, além de 5% de bônus em qualquer depósito. O link tá na descrição. Hoje foi um dia um tanto quanto interessante no Twitter, né rapaziada? Por conta aí da confirmação da contratação do Nico na G2, a gente teve uma série de acontecimentos ali que levantou muitas e muitas suspeitas, teorias mirabolantes, coisas que podem acontecer no futuro. Então, nesse vídeo de hoje eu estou aqui pra falar sobre essas coisas com vocês, essas teorias também, esclarecer algumas coisas, né, colocar uns pingos nos is aqui. Esse aqui é mais um vídeo que eu tô fazendo naquele formato novo, né, que eu já comecei a abordar durante essa semana aí, que vocês gostaram bastante. Uma menoria do pessoal acabou que não gostou muito, mas eu vou intercalar aí, eu vou fazer um esquema que vai agradar a todos com o passar do tempo, né. Pra hoje eu vou fazer nesse formato aqui, já tô aqui em casa, já tô em São Paulo e tal, a parada tá mais interessante. Então bora lá falar sobre os assuntos do vídeo de hoje, rapaziada. Só lembrando vocês que o canal tem o apoio da Nesha Store, a melhor loja de skins do Brasil, quer comprar uma skinzinha, rapaziada, entra lá na Nesha, utiliza o cupom do Gus na sua compra, porque além de você ganhar ainda mais desconto em cima dos descontos tops que a Nesha já dá, você também participa do sorteio mensal dos clientes e do dropeio na Nesha. Se liga no último dropeio que saiu aí pra nós, a Jersey da FaZe. Rapaziada, todo mundo que comprar na Nesha até o dia 31 do 10 vai concorrer também a esse dropeio, a essa Jersey linda, maravilhosa, tá rapaziada? Pra participar, cara, faz igual o meu parceiraço RDX que foi lá na Nesha e comprou essa linda P250 utilizando o cupom do Gus, valeu mesmo pelo teu apoio, cara. RDX é God, tá sempre utilizando o cupom do Gus. Meu querido Zekatsumi, amigasso aqui, ó, abraço pra você, beijão meu querido amigo. Comprou uma M4A4 utilizando o cupom do Gus, tamo junto demais, valeu mesmo pelo teu apoio. E o Dr. Stein também foi lá e comprou essa peixeira sensacional utilizando o cupom do Gus, mano, valeu muito a todos vocês, rapaziada. Pra fazer igual eles, a calta dada, ganha um salvezão bolado no vídeo do Gus e participa aqui dos sorteios da Nesha, demorou? Então bora falar sobre as paradas que aconteceram, né? A primeira coisa que a gente tem que conversar é a adição do Nico na G2, velho. Foi feito ali um videozinho bem interessante, cara, no qual ali a G2 meio que sequestra o Nico, traz ele lá pro QG. Aí, ó, aí o Hunter fala com ele, fala inclusive na língua deles lá, né? Não sei em que língua os bosnios falam, mas eles foram lá e tiraram uma self-zona junto. Mano, ficou sensacional. O Nico tá confirmado, então, na G2. Coisa que a gente já vinha falando que ia acontecer há bastante tempo, né, rapaziada? Mas uma parada que ficou interessante é... A G2, ela não ali tirou nenhum jogador pra adicionar o Nico, né? Ele agora meio que oficializa um roster de seis jogadores, embora a gente saiba que o Amenec ali tá praticamente de saída do time da G2 pra o Nico ocupar o seu lugar. O time vai fazer ali a sua estreia na Blast contra a Fúria. Vai ser um jogaço sensacional. Eu tô muito, muito ansioso, cara, porque é Nico na G2, tem a MIBR reformulada. Mano, o campeonato da Blast tá muito da hora, mas enfim, esse aqui não é um assunto do vídeo, né? Basicamente, então, essa foi a primeira confirmação do dia. Se ficasse só nisso, tava de boa. O problema, problema entre aspas, né, que eu posso dizer assim, foi a parada que rolou logo em seguida, ó. Vocês podem ver aqui, o Yanko também foi confirmado fora da Phase, né? Foi o próprio perfil oficial do Phase Update que veio aí dar a notícia pra gente, né? O Yanko, que era um coach da Phase há um bom tempo já, e agora eles estão ali se desfazendo. O Yanko, inclusive, disse que vai dar um tempo ali, vai dar uma descansada, vai ficar um tempo off aí de campeonato. De exercer a função de coach propriamente dita, né? Junto disso ainda, veio também a confirmação do Olof voltando pro time da Phase, né? A gente já sabia disso também, era um rumor bem forte que o Olof estaria voltando apenas para ser um stadium pro restante ali dos campeonatos do ano. Na publicação que a Phase soltou no seu perfil oficial, tá falando que ele vai ser um stadium para as próximas partidas, né? Pros próximos matches ali, coming matches. Só que eu acredito que ele vai ficar no time da Phase até o fim da temporada, né? A Phase tem os campeonatos pra jogar até o final do ano, acredito que o Olof volte pra ficar ali no time até esse fim da temporada aí, né? Sendo assim, o time da Phase tem Olof, Coldzera, Brock, Kirby e também o Rain, né? E assim, rapaziada, a gente sabe que o time da Phase sofreu bastante com a saída do Niko. O Niko era um dos melhores players, se não o melhor player da Phase em atividade. Eu tô bem desesperançoso sempre nesse final do ano da Phase, tá ligado? O Olof tá aí, off, desde que saiu do time da Phase em maio. E ele não tem jogado, nem sei se ele faz stream, tal, etc. Ele não é muito ativo nas redes sociais. E assim, cara, será que isso aqui vai dar bom, né? O que a gente pode esperar? Mano, a Phase, ela vai sofrer bastante nesses próximos campeonatos, com certeza. Beleza, esse aqui então foram esses acontecimentos aqui que se sucederam ao decorrer do dia. Mas um tweet do Falenzão começou ali a dar alguns indícios de coisas que podem acontecer. Porque, como vocês viram aqui, né? No vídeo de anúncio do Niko, a G2000 que tá sequestrando ele, né? Aí o Falenzão foi lá e falou, hora de sequestrar o Coldzera e uma carinha do Bergfall, né, mano? E assim, rapaziada, isso começou a... isso explodiu o Twitter. Essa foto do Falenzão teve 33 mil likes, tá? A galera hypou muito porque a galera já começou a falar. Beleza, ou o Falenzão vai pra Phase ou o Coldzera tá saindo pra ir pra uma The Last Dance, né? Esse tipo de coisa. Junto ainda disso, rapaziada, veio ali o nosso querido Stewie2K e fez esse anúncio aqui, né? Ele fez esse tweet, na real, falando assim, Então é hora do anúncio, porque juntamente disso, Deadzão também veio a público e falar que o seu contrato com a MIBR está encerrado E agora ele está em busca de um novo desafio Porque ele tem um projeto novo envolvendo seis outras pessoas E ele está procurando uma org e investidores ou investidores, né? Pra ocupar ele, pra ajudar ele nesse novo projeto Junto disso, a Camila, que é esposa do Dead, também fez lá um pronunciamento Diz que tá procurando emprego, tal, etc. E assim, rapaziada, isso, mano, tudo isso aí, todas essas coisas juntas Fez a galera pensar em um monte de coisa Primeiro, The Last Dance, porque o Dead tá aqui procurando org Segundo, cara, tem ali o Stewie2K aqui falando Possivelmente ali uma volta de uma SK Lembra? Quando ele tava com os gringos Ali a MIBR também teve os gringos, teve o Stewie e o Tarik e tal Mano, muita coisa ali tava ali sendo levantada Até o próprio Boltz fez um tweet lá falando de anúncio, tá? Não sei o quê Só que assim, rapaziada Eu sei que a galera hypou muito A galera já tava esperando muita coisa De tudo isso aqui que tá acontecendo, né? Só que, mano, o Coldzera já veio a público E falou que vai ficar na Face, tá? Muita gente já tava ali esperando que ele já saísse pro ano que vem e tal E ele já fez um pronunciamento Primeiramente, o que ele falou? Ele falou aqui que deseja ali sorte ao Nico e o Yanko, né? Diz que eles são profissionais, tem que ser respeitados e tal A amizade existe e vai sempre existir E ele falou em português Bem claramente para vocês que tão perguntando Eu vou ficar no Face e acreditar no projeto pro ano que vem De arrumar o time É nisso aqui que a gente tem que se manter, tá, rapaziada? Eu vou tentar primeiro aqui explicar alguma dessas coisas aqui pra vocês Pra deixar as coisas mais claras, tá? E se você quer um lugar da hora pra fazer essas apostas aqui de bets Que envolve todos os campeonatos de várias modalidades de esportes O melhor lugar é a Hivery, manos Não aposte na Face porque eles vão ter problemas A gente sabe disso, mas tem uma porrada de times aqui Pra você torcer muitos campeonatos acontecendo, tá, rapaziada? E quando você for depositar Utilize o cupom WELCOME100 Pra tá ganhando aí 100% de bônus no seu depósito, tá, rapaziada? Eu fiz isso aqui, deu extremamente certo, tá? Então, utilize aqui o cupom WELCOME100 E faça seu depósito, cara Depois que você fizer isso Escolha aqui o time no qual você quer apostar Eu, por exemplo, vou apostar aqui no time de Heroic, mano Vou botar vintão aqui no time de Heroic E fazer minha apostinha, mano Então, é muito fácil você fazer isso Sua aposta fica aqui, ó Sensacional Eu sempre tenho um lucro bacana apostando na Hivery Então, o melhor lugar pra você fazer as suas apostinhas é aqui Link tá no comentário fixado, demorou? Tamo junto Pra gente poder entender tudo o que tá acontecendo A gente precisa trabalhar com fatos A gente não pode ficar fazendo muitas teorias mirabolantes, né E o que a gente pode deduzir de tudo o que tá acontecendo aqui pra gente, tá? A primeira certeza que a gente tem é Codizera fica na FaZe Inclusive, ele fala aqui uma parada bem interessante Que é arrumar o time, né Então, o que a gente pode esperar? Pra esse ano de 2020, rapaziada mesmo O time da FaZe não vai conseguir muita coisa Vai ter que utilizar o All Off de Complete Então, eles perderam demais Foi um ano muito conturbado Complicado Então, eles apenas vão realmente jogar Terminar esse ano de 2020 Pra poder pensar em coisas pro ano que vem, mano E quando ele fala arrumar time, né O primeiro nome que a gente pode pensar Obviamente é Fallen, mano Com certeza Por quê? A gente sabe que o Fallenzão já teve ali umas propostas Envolvendo ali o cenário europeu Mas ele recusou ali de primeira instância Porque ele tá realmente tirando Esse fim do ano pra descansar Ele não tá mesmo afim de jogar agora Tem feito streams Tem vários projetos bacanas No qual ele tá envolvido Então, por hora realmente, rapaziada Não dá pra esperar que o Fallen Faça algum movimento Ainda mais um movimento tão grande Que é se mudar pra Europa Mas pro ano que vem, né As coisas podem ser diferentes Porque a gente sabe que ele mora nos Estados Unidos A mina dele também tá lá com ele nos Estados Unidos Estudando, tal, etc Ela terminando esse ano aqui Ela pode ir muito bem ali Trancar, tá, etc Ir com o Fallenzão pra lá Sabe? Pra poder as coisas acontecerem De uma forma mais tranquila Mais calma Então, rapaziada Fallen indo pra phase É uma possibilidade grande Tá, rapaziada? É uma parada que a gente pode Sim, acabar sonhando ali, né Juntamente disso, cara Juntando ali o fato que o O Codizera disse que Quer reformular o time A gente pode pensar Num Steel 2K também Por que não? A gente tem visto ali Alguns jogadores norte-americanos Migrando pra Europa A gente tem visto ali Na Cloud9 Aconteceu isso O Rush na Complexity também Então, o Steel 2K, cara Ele é um outro cara Que também teve ali Esse nível de jogo Um pouco abalado Por ter que ser In-game leader Nós sabemos disso aí É um problema No qual ele teve E se ele for ali Pra um time no qual Ele não precisa exercer Essa função Pode ser que as coisas Dêem certo pra ele, né O jogo volte a encaixar Então, ele ir pra phase Juntamente do Fallen Também é uma parada Interessante que a gente Pode trabalhar Vamos deixar o Fallen Sendo o IGL Do time A WP principal Codezer ali Dando ajuda O Steel 2K A gente sabe que ele é um cara Ele tem um nível de jogo Diferente Ele tem um estilo de jogo Bem diferenciado Então, cara O Steel pode causar Um estrago muito bacana Se ele acabar indo Pra esse time da phase Também, né Agora Uma outra possibilidade Assim Que eu já não acredito tanto É porque que a galera Tava associando a esse post Do Dead A galera já tava falando Que Puta, o The Last Dance É real Vai acontecer o The Last Dance O Dead Tá procurando uma org E tal, etc O que que eu acredito que seja Que esse post do Dead, rapaziada Pra mim Tem alguma coisa a ver Lá com a Nova IE A gente sabe que a IE e a MBR Desfizeram ali Os laços, né Aí agora Vai deixar de existir E assim, cara O Dead Ele é um dos cabeças Lá do time da IE Ele e a Camila A Camila também Trabalhava lá no time da IE Agora a Nova IE Tá com jogadores americanos E tal E assim, cara Eu acredito que eles podem Acabar ali Estão apenas procurando Uma nova organização Pros caras da IE Entendeu? Uma nova organização E também novos investidores Porque com o fim do contrato Com o IBR Eles acabaram perdendo Algum dinheiro Provavelmente Talvez a Gaming House E não sei como é que é O contrato e tal Mas sobre esse post do Dead Eu acredito mesmo Que seja algo relacionado A essa parada da IE Eu já descartaria aqui Uma The Last Dance E tal, etc Porque realmente Aqui nessa situação Não acredito tanto, né Então, rapaziada A gente pode trabalhar mais Com a possibilidade Da Phase Se reestruturar De uma forma Decente Pro ano que vem Com novos nomes Incluindo o Fallen, né Lembrando que tudo isso aqui Realmente é teoria Da minha cabeça, tá Embora ali realmente Alguns fatores Sejam bem hypantes A gente não tem como Cravar nada Então é basicamente Tudo que a gente tá tendo aqui É pura especulação Mas pelo menos Nessa parte do Fallen E tal Da Phase reestruturada Eu acredito bastante O Codezera Ficar nesse time aqui E ainda dizer Que vai arrumar o time Significa bastante coisa O Codezera No time da Phase Agora tem bastante Mais peso Do que era Quando o Nico Tava lá também Então, cara Pro ano que vem A gente pode esperar Realmente Alguma mudança Interessante Envolvendo tudo isso daí, né Mas parada com DLS Dance Esse tipo de coisa Rapaziada Vamos tirar o cavalo Vamos tirar o cavalo da chuva Porque eu acredito Que realmente Não vai acontecer Tá, rapaziada E como eu falei Meus queridos amigos Pra gente ter Realmente todas as confirmações É só para o ano que vem Porque realmente Pra esse ano, cara Todo mundo que tá Sem contrat Todo mundo que tá Sem jogar Vai ficar sem jogar Até o ano acabar Falta muito pouco tempo ali Pra acabar Essa temporada De campeonatos Então Não valeria a pena Fazer mais alguma Transição grande Como mudar de continente Esse tipo de coisa Entendeu Realmente é mais Pro ano que vem mesmo Tá Vamos apenas aguardar Agora as cenas Dos próximos capítulos Vamos ver como O All of Meister Vai desempenhar na phase Vamos ver como é Que vai desenvolver isso daí Eu acredito que agora Que o Nick saiu O Cold Vai assumir Realmente a função De game leader Coisa que não vai ser Boa pra ele Ele já tava tendo Um nível de jogo Bem mais ou menos E agora ainda, cara Sofrendo essa baixa Vai piorar Um pouco mais ainda A situação Mas, bom Vamos apenas especular Rapaziada Eu quero saber A opinião de vocês Aí embaixo Quero que vocês comentem O que vocês esperam O que vocês acham De tudo isso Que tá acontecendo O cenário tá Uma loucura Meus queridos amigos Mas, vamos aguardar Vamos aguardar Que muita coisa ainda Vai acontecer Demorou? Então esse aqui Foi o vídeo Meus queridos amigos Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo Se vocês gostaram Não esquece que ele Like pra mim aqui embaixo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Eu espero que vocês tenham gostado Ainda desse tipo de vídeo Que eu tenho fazendo aqui Esperem que essa semana Tem bastante conteúdo legal Que eu vou fazer Aqui pra vocês Demorou? Então a gente se vê No próximo vídeo Demorou? É nóis rapaziada Valeu, falou E fui